Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de um produto que tá muito falado, né? Que é a escova que seca e alisa da Avon. Ela vem aqui nessa caixinha e eu guardei daquele jeito, né? E essa daqui é a escova. É uma escova bem grande. Olha o tamanho dela, quase o tamanho do meu rosto. Olha o sardinho, tem uns cabelinhos aqui que eu já testei, ó. E ela é assim, ó. Ela é bem levinha. Eu até quando eu vi eu achava que ela era pesada, mas não, ela é bem levinha. E aqui tem um negocinho, ó, 0, 1, 2, 3, que é pra você ajustar a potência dele, né? Quanto mais pra cá é o que fica mais quente e com mais vento, tá? Mas ela, então, ela é assim, tá, gente? Olha, ela é bem grandona e bem levinha também. E o que que eu vou fazer? É... Vocês viram? É, pra quem me acompanha já percebeu que eu cortei o cabelo, né? Se você está aqui a primeira vez, então, você não vai saber como é que eu era. Mas eu tava com o cabelo bem comprido. E eu cortei, então, ele aqui no ombro, que tá muito calor. Já aproveitei pra tirar aquelas pontinhas ressecadas. Então, eu vou fazer no meu cabelo aqui. É... E o que que eu vou fazer pra vocês verem a diferença? Como vocês não sabem bem como o meu cabelo é, que ele é... Não é nem uma coisa, nem outra. Eu vou fazer metade do meu cabelo com a escova e a outra metade eu vou secar com o secador só pra vocês terem a diferença, tá? Então, eu vou ligar ali a minha escova e eu já começo a fazer pra vocês verem. Vocês podem fazer direto assim. Ou, como eu falei, dividir e ir fazendo aos poucos no cabelo. Então, eu coloquei umas mechas aqui e vou... Ó, gente, eu vou separar as mechinhas aqui e vou fazendo pra vocês. Eu vou tirar o som do vídeo e vou tentar acelerar pro vídeo não ficar muito longo e pra eu não ficar esse barulho chato aí pra vocês escutarem, tá? E vamos lá. Tchau! 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 Vou soltar. Importante falar, gente, essa parte aqui esquenta pra caramba. Então, você tem que pegar bem aqui embaixo mesmo, não aqui muito perto, porque até mais ou menos aqui esquenta bastante, tá? E uma outra coisa que é importante falar também é que quando a gente tá fazendo essa parte aqui, nessa temperatura mais quente, que é o que eu tô fazendo... Deixa eu só tirar esse brinco aqui, gente. Porque fica enroscando na hora que eu passo a escova. Então, na hora que eu passo aqui, ó, virando aqui pro pescoço, ó, fica mais próximo ao meu pescoço, ele dá uma queimadinha, sabe? Então, eu faço um pouco aqui, na outra eu já faço com a escova ao contrário pra cá, pra não pegar muito aqui assim na pele, tá? Você pode ver que até vai ficar um pouquinho vermelho depois, porque esquenta bem, tá? Vamos para outra parte. O meu cabelo já tá quase secando, já. Aqui, eu vou só dividir a parte de trás com a parte da frente. E, bora lá! E aí 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 E então esse aqui foi um lado Eu já adianto pra vocês que eu gostei bastante Eu não uso o meu cabelo natural Eu sempre usava chapinha Nos vídeos sempre tá bem liso, mas por causa da chapinha Porque o meu cabelo natural, a hora que eu secar pra vocês, vocês vão ver Ele não fica nem liso e nem ondulado Ele fica assim meio armadinho, sabe? E eu não gosto dele natural Então eu gostei bastante assim com ele Do jeito que ele tá aqui feito com escova Eu já consigo usar ele, sabe? Sem precisar fazer chapinha Não é aquele liso de chapinha, tá? Se você tá comprando, querendo substituir a chapinha A gente não vai ficar aquele liso mais escorrido Porque a chapinha deixa super escorrido Pelo menos no meu cabelo fica super escorrido Ele não é um liso de chapinha Mas é um liso que fica bem legal, bem bonito Como vocês podem ver aqui, ó Ele fica bem bom Então eu vou secar meu outro lado aqui com o secador Gente, eu terminei de secar o meu cabelo desse lado com o secador Pra vocês verem a diferença Então, ó, ele tá seco Esse daqui é o meu cabelo natural Vocês podem ver que aqui, ó Ele tem umas ondinhas aqui por baixo Ó, na minha franja também dá pra ver, ó Umas ondinhas E, ó, ele é mais, como eu falei pra vocês, ó Compara com o lado que eu fiz a escova aqui, ó Ele tá bem solto, bem alinhadinho Bem mais liso por baixo tudo, ó E aqui, ó, a diferença, ó Por baixo E, ó, ele secado com o secador A diferença que dá de um lado pro outro, ó Esse aqui é o lado que eu passei a escova do Avon Que seca e alisa E esse aqui é o lado natural Olha a diferença de volume Assim eu não gosto de usar Do jeito natural dele E assim, então, ficou com a escova, tá? Eu vou terminar o vídeo desse jeito Porque assim vocês conseguem reparar bem E comparar um lado com o outro Então, o que que eu vou falar O que que eu achei dessa escova, gente? Então, como eu falei Ela é uma escova Eu achei muito prática Então, ela é bem grande Esse pente bem grande dela Que é essa parte grande Eu acho muito bom Porque dá pra pegar áreas maiores de cabelo Você não precisa ficar pegando mechas muito pequenas Eu gosto de dividir, como eu falei pra vocês Pegar a primeira parte de baixo E ir passando em mechas menores Desculpa que tá calma Em mechas menores Pra ver se eu consigo deixar mais liso possível Que eu vou conseguir Mas ele pega bastante cabelo Porque vocês podem ver que aqui A área é bem grande, ó Olha o tamanho da minha mão O tamanho do meu rosto O tamanho do negócio Então, eu gostei muito, tá? Então, ele é grande Aqui a gente tem três temperaturas, né? A última aqui é mais quente E você vai ajustando Ele chega, então, a 1200 watts E ela é bem levinha pra segurar Eu achava que era mais pesada Quando eu comprei Mas, graças a Deus, não é Ela tem o cabinho giratório aqui Ela é bem leve Então, como eu falei Eu achei bem legal Esquenta muito essa parte aqui Da cabeça dela, tá? Até mais ou menos aqui Ela fica bem quente Então, quando a gente vai fazendo Tem que segurar mais aqui pra baixo E como eu falei, ó A gente fica um pouquinho vermelha Porque ela esquenta Então, se você tá fazendo aqui, ó Quando você vai chegando Mais próximo até o pescoço Aqui Você tem que dar uma puxadinha Porque fica vermelha E acaba esquentando Por isso que, às vezes, eu gosto De fazer ela virada pra cima também Pra não ficar pegando diretamente Na... Muito próximo à pele, tá? Gente, gostei realmente muito do resultado Eu achei que valeu a pena o investimento, tá? Ela não é muito baratinha Eu acho que ela tá por 200 reais Ali no catálogo da VON Eu sei que dá pra parcelar Mas eu achei muito boa Eu gostei bastante E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não se esquece de clicar aqui em gostei Se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Vai ficar por dentro de todos os vídeos Também já clica no sininho Pra o YouTube te notificar Quando eu postar vídeos novos E é isso, gente Espero... Eu não consigo parar de mexer, né? Olha a diferença do cabelo Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau